Comunidade Retro Gamer, vocês devem ter percebido que o YouTube tá sem linguiça. Já tem uns 3, 4 dias que linguiça não sobe nada. Isso porque a gente tava acostumado a receber linguiça 3 vezes ao dia. Tá todo mundo perguntando, linguiça sumiu? Linguiça caiu? A verdade é que linguiça foi banido por 7 dias. Por causa de um vídeo de Playstation 4. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Hashtag levanta linguiça. Senhor linguiça é um querido parceiro aqui do canal. Linguiça dá a maior força aqui pra gente. Essa manhã eu falei com o senhor linguiça. Linguiça tá meio borocochô, linguiça tá meio cabisbaixo. Ele quer que vocês saibam que linguiça caiu, mas vai levantar. Hashtag levanta linguiça. No dia 8 ou 9 desse mês de junho, linguiça volta firme e forte. E provavelmente amanhã, segunda-feira, a gente vai fazer aqui no canal uma live com linguiça. Assim que linguiça entrar, eu quero todo mundo gritando de felicidade. E nos dias 7 e 8, quando linguiça voltar a subir vídeos no seu canal, eu quero que todo mundo vá correndo pra linguiça. Porque depois de 7 dias sem linguiça no YouTube, o alcance do linguiça diminui muito. Porque o algoritmo funciona assim. Se não tiver linguiça todo dia, o alcance do linguiça diminui. Hashtag levanta linguiça. Eu sei que todo mundo aqui, e eu incluso, sente falta de linguiça. Mas o linguiça mandou avisar que quando linguiça voltar, vai ter linguiça no café da manhã, vai ter linguiça no almoço, no jantar, vai ter linguiça pra todo mundo. E linguiça tá voltando firme e forte. Hashtag levanta linguiça. E falando com linguiça essa manhã, eu só tenho uma dica pra vocês. Se prepara, porque depois que linguiça descansar por esses 7 dias, linguiça tá voltando com tudo. Lembrando que dia 8 ou dia 9, linguiça volta a subir. Vídeos no YouTube. E se certifica de chegar cedo na nossa live amanhã. Eu quero todo mundo ver linguiça entrando. E se você chegar atrasado, a linguiça pode entrar sem você ver. Combinado? Amanhã à noite, live com o senhor linguiça. Pra gente entender tudo o que aconteceu. Linguiça caiu por causa de um vídeo de Playstation 4. Banido por 7 dias. Mas amanhã quando linguiça entrar, na live, eu quero todo mundo junto. Levanta a linguiça. Porque YouTube com linguiça é muito mais gostoso. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini. E como sempre, eu volto no instante. Hashtag levanta linguiça.